olá pessoal no vídeo de hoje atendendo a pedido de alguns inscritos do nosso canal vamos deixar uma dica e uma explicação para você que vai fazer o alinhamento do seu muro de frente e também como definir o nível a altura do seu alicerce quando a rua ainda não tem pavimentação e quando essa rua é plana e mesmo que ela tenha um declive ou um aclive que seja em pequena escala como é o caso dessa rua aqui ela tem um declive bem pequeno mas o fato é que em frente do terreno aqui ele é basicamente nivelado então a dica de hoje é como você definir o nível desse alicerce mas primeiro vamos falar aqui como que nós achamos a medida do alinhamento da rua esse lado aqui nós temos esse muro já definido é claro que nós conferimos com uma trena daqui até o final dele lá encontramos a medida exata nessa quina pronto nós já temos aqui o alinhamento desse lado já do outro lado de cá é o seguinte nós esticamos a trena e a medida deu justamente aonde está a linha aqui o qual nós colocamos esse piquete e para ficar melhor ainda nós esticamos a linha daquele lado daquele muro aonde ele já está definido e esticamos para o lado de cá até um outro muro que também está seguindo o alinhamento dos terrenos porque eu estou falando isso estou falando porque em terreno baldio normalmente a imobiliária coloca aqueles piquetes aonde já fica o local de você você amarrar a sua linha e fazer o alinhamento do seu muro na frente por ali fica definida aqui essa linha mas Roberto mas e o nível o nível é o seguinte pessoal olhem só aqui nós temos essa ferramenta que nós desenvolvemos aliás esse instrumento que nós desenvolvemos e dá para você tirar o nível sozinho aqui eu coloquei esse balde em cima desse tijolo o qual eu já sei que tem 30 centímetros da rua até aonde está a água e com isso aqui ó é muito fácil basta você colocar basta você colocar a mangueira no ponto aqui quando a água parar a gente vem com uma caneta e marca esse local aqui ó já sei que a água está nessa altura aqui e nivelada com a água que está dentro do balde vamos transferir essa ah só lembrando daqui para o chão até a altura tem 30 centímetros vamos transferir para o lado de cá aqui ó aqui nós vamos colocar o seguinte quando a água parar em cima da marcação que nós fizemos aqui ó parou em cima da marcação então esse é o nível de 30 centímetros que está lá no meio da rua que eu posso marcar aqui e pronto esse lado está definido agora vamos para o outro lado de cá detalhe que é o seguinte ó quando você tirou o seu nível feche essa torneira aqui ó para que a água não derrame bora para o lado de lá aqui agora vou abrir a torneira porque senão a água não vem né assim que você abre a torneira você liberou o ar e a água começa a movimentar essa linha aqui nós colocamos apenas para tirar o alinhamento o nível nós vamos definir agora então quando a água parar no risco aqui nós sabemos que está certinho com o lado de lá olhem só pessoal a água está certinha em cima da marcação que nós fizemos então aquele nível da rua lá bateu aqui ó olhem só pessoal a água está certinha em cima da marcação que nós fizemos então aquele nível da rua lá bateu aqui ó do nível da rua porque quando vier a pavimentação normalmente eles tiram terra para fazer a terra plenagem e colocam novamente a qual acaba subindo e pode interferir no alicerce do seu muro ele ficando enterrado ok pessoal então é isso aí eu espero que esse vídeo de hoje seja útil para você eu espero de coração que você tenha gostado se gostou deixe aquele joinha só lembrando nos próximos vídeos vamos deixar outras dicas para vocês aqui todo o passo a passo de como fazer um muro na frente da sua casa ok pessoal até o próximo um abraço a todos Música Música Legenda Adriana Zanotto